O toque apoiado é um toque muito desejado no mundo do violão. É o toque que muitos dos grandes violonistas, sobretudo do mundo popular, usam como toque principal. É o toque que ficou consagrado no violão flamenco. É o toque com mais ataque, com mais volume. É um toque que se caracteriza por ter uma sonoridade um pouco mais agressiva. Ao mesmo tempo, com mais velocidade do que os outros toques. Por isso é considerado um toque mais virtuosístico. Ele parte de um princípio muito simples, que é... Quando você toca a corda, a corda que está atrás segura o seu dedo. Então, vou dar um exemplo. Estou tocando com o indicador na primeira corda. E meu indicador fica parado na corda de cima. Se eu fizer um apoio a partir da corda de cima. Meu dedo fica parado na terceira corda. Isso faz com que o movimento de relaxamento não precise ser um esforço grande da musculatura dos dedos. Não que seja um movimento extremamente difícil, mas é que o detalhe do detalhe importa na hora das velocidades mais altas. Então, se você não tem que fazer esse esforço a mais, você consegue tocar mais rápido. Porque você não precisa fazer de maneira tão pronunciada a volta. Você toca, mas essa volta você não precisa fazer de maneira tão completa. Porque a corda de baixo te para. E aí você faz um esforço para voltar, mas não tão grande. Então, esse toque vai ser caracterizado por esse ataque. Que descansa na corda de baixo. A corda de cima, no caso. Mas a corda que o movimento já carrega. E eu gosto, quando faço apoio, de inclinar minha mão direita e tocar com essa parte aqui da mão. Um pouco inclinada para dentro, em direção à boca do violão. Isso faz com que o risco de enroscar a unha na corda diminua. Isso tem a ver com o jeito que você lixa, mas tem muito a ver com o ângulo da mão também. Então... Esse é o toque com apoio. E ele pode ser feito em diferentes cordas. Todas, na verdade. O único adendo aqui é que quando você ultrapassa as três cordas de baixo. Chega aqui na região mais acima, o polegar fica sem um lugar para descansar. E aí, o que dá para fazer é colocar o polegar no tempo do violão. Então, eu posso tocar a corda sol aqui. Corda ré. E o polegar fica descansando aqui. Se você quiser descansar ele aqui na sexta corda, tudo bem também. Só que aí, quando você vai tocar a sexta corda, você precisa de algum lugar para descansar ele. Você pode usar o tempo. Por que que a gente descansa o dedo polegar? Na verdade, ele serve como um ponto de apoio. Quando você tem um ponto de apoio, você consegue ser mais preciso no toque. Você consegue fechar o olho. Você consegue intercalar cordas com os olhos fechados. Você consegue saber exatamente como se locomover aqui na mão direita. Então, o apoio é uma técnica difícil de ser desenvolvida, mas fácil de ser compreendida. Você pode começar a estudar o apoio desde já. O exercício proposto é bastante simples, sem o uso da mão esquerda, por enquanto. A gente vai tocar oito vezes cada corda, subindo até a sexta corda e depois voltando até a primeira corda. Você não precisa fazer isso rápido. Quando a gente fala em apoio, muita gente já quer correr no violão, já quer colocar o metrônomo lá em cima, já quer estudar coisa rápida. É muito importante que você entenda que tocar rápido não deve ser um processo apressado. A velocidade vem com o tempo, mas para que a velocidade venha, você precisa construir solidez técnica. E é isso que a gente vai fazer. Vou começar com coisas simples. Na medida que você for avançando os níveis, a gente vai poder trabalhar cada vez mais velocidade. Mas não apresse o tempo, não apresse os exercícios. Eu quero que você faça de maneira consciente cada um deles mais do que de maneira rápida. Eu quero que você faça 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 de maneira rápida. Eu quero que eu percebo que você faça de maneira rápida. Amém. Amém. Amém.